Para os atos isentos ou gratuitos, o DAD estará automaticamente disponível para a selagem. Para os isentos, é preciso apresentar os documentos pertinentes à isenção. Para selar um ato isento, selecione a opção do menu Selo, Ato isento ou gratuito, selecione Atribuição, selecione o tipo de ato, informe os dados do contribuinte, clique no botão Avançar, informe os dados do ato, selecione o motivo da isenção, caso o motivo seja erro do cartório, é necessário informar o selo anterior e guardar o documento no cartório. Escolha o documento. Todos os documentos precisam estar no formato PDF. Clique no botão Enviar, posicione o selo, clique no botão Concluir, clique no botão Salvar, e imprima a certidão. Clique no botão Porco, Clique no botão answers, Obrigado.